Bom, e tudo indica que o Escríbio de Toilete está caminhando para o final. Olá a todos, Mr. Jair aqui, hoje a gente tem que falar ainda sobre esse episódio 67 parte 4, a gente precisa discutir se o Escríbio de Toilete está chegando no final ou se não está chegando. E é claro, a gente precisa falar sobre o Dafuque Bom, que nos últimos dias está bem misterioso, está até aparecendo de uma maneira bem mais ampla em Escríbio de Toilete. Só que antes, vou esperar você se inscrever agora nesse canal para me ajudar a chegar 400 mil inscritos. Estamos chegando muito perto, estamos chegando muito perto, falta muito pouco. E é claro, quer falar de Escríbio de Toilete? Link do Discord, o primeiro link da descrição. Então, bora para o vídeo. Cara, em Escríbio de Toilete 67 parte 4, pela primeira vez a gente conseguiu ver o Dafuque Bom de uma maneira muito ampla. Pela primeira vez ele apareceu de uma maneira tão ampla que ele estava focado na nossa frente. Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue ver o agente secreto, que é o Dafuque Bom, de uma maneira tão clara. E dessa vez ele se comunica diretamente com o pobre cameraman, que é quando ele faz a orientação de olhar para a esquerda para localizar o cientista. Então, dessa vez, não nos resta dúvida nenhuma que o agente secreto da Dafuque Bom está ajudando a resistência. Acabou qualquer tipo de dúvida aí, a não ser que role algum plot twist, mas aí ficaria muito mal encaixado no roteiro. Mas eu acredito seriamente que o agente secreto está ajudando a resistência aí, porque ele deu o sinal para a gente, ele já deu o fone de ouvido para a gente, ele já salvou os membros da resistência diversas e diversas vezes. Ou seja, não há nenhuma outra prova que tente colocar o Dafuque Bom contra a gente, ou tente colocar o Dafuque Bom como traidor. Dafuque Bom, que é o agente secreto, está claramente alinhado com a resistência, e possivelmente vai ajudar a gente até o final da série. Então, ficou dessa vez bem claro que o Dafuque Bom, obviamente, está ajudando a gente, os membros da resistência, e é claro, a gente precisa discutir se o Esquivel de Toilete está chegando no final, porque a gente viu que o cientista caiu por terra, né? Agora que a versão dele lá, boladona, full, gigantesca, pá pá pá, caiu por terra, fica muito mais difícil agora para o Esquivel de Toilete tentar alguma reação. Porque eu quero lembrar vocês que quando o G-Man estava quase para perder o comando do Esquivel de Toilete, ou seja, quando ele ia tomar aquele golpe de estado, né? De outros Esquivel de Toilete, quem interferiu foi o cientista. E agora que o cientista não tem tanto poder, fogo, tá? Fire Power é aquele poderio de fogo. Ele não tem tanto agora porque ele voltou para a versão base dele. Agora, provavelmente, os Esquivel de Toilete que estavam tentando armar uma contra-ofensiva, um contra-ataque, contra-resistência, não vai conseguir muita coisa. Porque a gente volta para aquele estágio que o Spirkman e o Titanka pra mim estavam imparáveis. Ou seja, estavam conquistando tudo, vencendo todo mundo, qualquer tipo de batalha eles estavam ganhando, onde os Esquivel de simplesmente só tentavam atrasar o avanço da resistência. E quando o cientista fica naquela versão boladona dele, os Esquivel de Toilete tentam ensaiar um tipo de contra-ataque para recuperar os territórios perdidos. Agora que o cientista está numa situação bem vulnerável, isso vai ficar muito difícil. E é claro, agora a resistência conta com o suporte e o apoio do Titã TV-Man numa versão simplesmente muito poderosa. O que pode, obviamente, acabar atrapalhando qualquer tipo de ofensiva e avanço dos Esquivel de Toilete, principalmente do G-Man, que apesar dos upgrades, ainda assim é inferior ao Titã TV-Man. E ele mesmo percebeu isso ao fugir do local. Agora a gente sabe que a resistência vai tentar só um objetivo, que é perseguir o cientista e tentar acabar com ele de uma vez por todas. Porque sabe que o cientista é o ponto forte dos Esquivel de Toilete, porque é responsável pelos upgrades em outros Esquivel de Toilete, é responsável por manter o G-Man no comando, e é claro, o cientista também é responsável por cada vez mais tornar o G-Man forte e poderoso. O G-Man só é o que é graças ao cientista, e o cientista tem um papel de liderança muito forte nos Esquivel de Toilete, porque a gente tem que lembrar que ele conseguiu fazer e convencer os Esquivel de Toilete a excluir um grupo inteiro que queria tirar o G-Man do poder, numa situação que o G-Man estava numa situação bem complicada. E é claro, gente, eu gostaria de falar isso pra vocês mais vezes, mas eu acho que tudo indica que Esquivel de Toilete vai se caminhando para um final bem próximo, porque agora que o cientista se encontra em uma situação vulnerável, e a resistência entra numa caçada para persegui-lo e finalmente acabar com ele, o G-Man vai se encontrando cada vez mais isolado, ao menos que surja um personagem novo, ou que o cientista dê algum jeito de retomar aquele poder todo que ele tinha. Mas cada vez mais o G-Man se encontra sendo um personagem isolado, e os upgrades dele provavelmente se encontram menores, e agora a resistência tem margem para continuar seguindo dando upgrades, investindo em novas tecnologias, e a gente viu que o serviço de inteligência da resistência é importantíssimo para colher informações e ajudar os titãs a avançar e ganhar cada vez mais espaço. Aparentemente tudo vai caminhando para o final, mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião, o comentário aqui é de você, comenta aqui o que você acha que vai acontecer. Então, Deus abençoe quem assistiu até o final, aproveita e clica em um desses três vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por assistir até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui!